Essa é a sessão número 9. Nas primeiras oito sessões, tentamos o nosso máximo para compartilhar qual é o encargo sobre o treinamento de professores. E, a partir disso, tentar passar para vocês o que é a Escola da Verdade. Sobre todas as coisas que compartilhamos com vocês, tivemos comunhão com vocês, espero que essa questão da natureza esteja com vocês. Acho que eu posso resumir toda a nossa comunhão em três palavras. O propósito. Qual é o propósito da Escola da Verdade? Qual é a natureza da Escola da Verdade? Então, qual é a maneira de levar a cabo? O propósito, a natureza e a maneira. E o caminho. Se qualquer um dos santos tem o livro com vocês, inglês ou espanhol, português tem também. Espero que vocês possam tirar e achar página 15 em inglês, 17 em espanhol. E os de língua portuguesa, vocês olhem para essa sessão. Vocês todos têm isso no seu livro. E vocês achem o último parágrafo do capítulo 1. em português, página 10, em espanhol, 17, em inglês, 15. Ah, é muito claro. O propósito. Nos faz, nos diz o propósito. O irmão Lee falou a nós qual o propósito. O propósito da Escola de Verdade de Verão não é dar conhecimento mental aos jovens. O objetivo de nossa Escola de Verão é apresentar ensinamento após ensinamento, revelação após revelação. da forma que os jovens possam ver Deus. Ver eles mesmos. Eles mesmos possam ver. Possam se ver e possam ser repreendidos, corrigidos e educados para serem corretos para com Deus e para com o homem. a fim de que o homem de Deus seja completo e completamente equipado para toda boa obra. Tal pessoa será um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, inalando continuamente o Deus triuno e recebendo assim revelação, repreensão, correção e educação na justiça. Vocês veem o propósito? O propósito da nossa Escola da Verdade é produzir homens de Deus. Homens de Deus. Não só o ensinamento, mas para produzir. Homens de Deus. Agora, vamos até a última página do capítulo 2. Em espanhol, página 27. Em inglês, página 24. Em inglês, página 24 e página 16 em português. Página 16 em português. Em 1 Timóteo 2,4, Paulo nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que virem ao conhecimento da verdade. Em 1 Timóteo 2,4, Paulo nos fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje, parece que a maioria dos cristãos só leva os outros à salvação de Deus. não vai além para levá-los ao pleno conhecimento da verdade. O propósito, espero que vocês circulem ou sublinhem ou destaquem a palavra propósito. O propósito da escola da verdade de verão não é só levar os nossos jovens à salvação de Deus, mas também ao pleno conhecimento da verdade. Nesse versículo, verdade não significa doutrina. Significa realidade e denota todas as coisas reais reveladas na palavra de Deus, que é principalmente Cristo como a corporificação de Deus e a igreja como o corpo de Cristo. Toda pessoa salva deve ter um pleno conhecimento, uma compressão plena dessas coisas. Em nossa escola de verão, devemos nos empenhar para levar os jovens ao conhecimento experiencial da realidade do Deus triuno. Para fazer isso, nós mesmos precisamos ser pessoas nessa realidade. Desejo de Deus que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. 1 Timóteo 2,4 1 Timóteo 2,4 Deus deseja que todos os homens sejam salvos e o versículo não termina com sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o propósito da escola da verdade? é trazer todas as nossas crianças ao pleno conhecimento da verdade. Claro que percebemos que depois de seis anos com a gente na escola da verdade, eles não chegam ao pleno conhecimento da verdade, mas com certeza eles estão no caminho. e também os professores. Na verdade, nossa experiência tem sido nesses últimos 28 anos que nós estivemos praticando a escola da verdade que os primeiros que ajudaram somos nós. Nós, os professores. É uma bênção servir nesse serviço. eu me lembro em 1982 eu era um jovem irmão eu perguntei a um dos cooperadores irmãos cooperadores irmãos quando vocês falam a verdade simplesmente sai flui parece que vocês mencionam um tópico e vocês conseguem apresentar tantas riquezas de um só tópico vocês podem falar de redenção esses são os pontos que eu falei com ele redenção justificação reconciliação e apontando a diferença entre essas palavras e na minha impressão parecia que todos significavam a mesma coisa como eu posso estudar essas coisas e o irmão me direcionou para o estudo vida as mensagens do estudo vida são realmente a obra prima do ministério nos estudo vida há uma mensagem aqui em hebreus outra em romanos e você tem que colocar todos juntos mas se você faz usa o estudo vida e as notas de rodapé e os versículos com referência cruzadas referências cruzadas as referências cruzadas que estão na lateral da versão da restauração isso são realmente grandes riquezas porque você está lendo um tópico em um versículo e não apenas nota de rodapé mas na lateral mas na lateral há uma referência cruzada da mesma palavra em outro livro da bíblia e quando lemos aquele versículo naquele capítulo e as notas naquela porção você coloca junto você começa a ter um retrato então ele me encorajou a fazer isso então eu comecei a fazer isso mas então dois anos depois o irmão Lee começou a escola da verdade e esse é o primeiro tópico salvação com 24 lições então eu comecei a servir e para servir você tem que estudar ah, isso foi o meu sonho virando realidade eu queria saber tudo isso e agora aqui estão elas e agora eu tinha que ensinar isso você não sabe o quanto você sabe ou o quanto você não sabe até que você ensine ou ao menos fale ou profetize quando você fala você vê o quanto você não sabe louvado seja o Senhor eu quero saber o quanto eu não sei para que eu realmente saiba e então se alguém te perguntar uma questão aí realmente vai te testar o que você sabe dar uma mensagem isso é fácil você dá uma mensagem ninguém te para no meio opa, com licença de vez em quando acontece isso vocês são muito bonzinhos vocês não fazem isso mas quando você está num grupo você fala algo o que significa isso? aí você tem que falar de novo e você não pode falar exatamente da mesma forma que você falou da primeira vez porque eles não entenderam da primeira vez agora você tem que falar de uma outra forma aí eles mas se isso é verdade então que relação é isso aqui? então eles tiram uma camada e agora eles vão mais fundo aí alguém fala mas é aquilo aí você tira outra camada eu não sei esse é o máximo que eu consigo ir então você tem que estudar mais isso é muito bom isso é muito bom para nós e esse tipo de estudo servindo trouxe muitas bênçãos para a igreja vocês viram o testemunho dos santos em Belize? finalmente essa dinâmica da escola da verdade esse exercitar exercício agora afetou a vida da igreja depois vamos ler a carta de Porto Rico eles têm a mesma experiência nós temos a mesma experiência 1 Timóteo 3.15 Paulo diz a Timóteo se eu tardar para que saibai como nos conduzir na casa de Deus na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo o pilar a coluna e a base da verdade quando as pessoas vêm para a sua igreja a igreja em Lima a igreja em Lima Cali Cali Assunção Rio qualquer lugar que eles toquem a igreja deve haver uma percepção de duas coisas essa é a casa do Deus vivo e na sua reunião na sua reunião da igreja até mesmo na sua reunião de grupo as pessoas têm que ter esse sentido aqui Deus está vivo Deus está vivo Deus é real segundo essa é a coluna da verdade a verdade está aqui está sendo está sendo sustentada aqui como isso não significa doutrina o que é a verdade a realidade o conhecimento experiencial da realidade do Deus triuno isso deve ser exibido na sua reunião como a igreja pode ser a coluna da verdade os membros da igreja os constituintes da igreja você e eu devemos saber a verdade você deve saber a verdade isso não é responsabilidade apenas dos presbíteros e dos cooperadores apenas no seu grupo de reunião três casais cinco irmãos e irmãs solteiros alguns jovens adolescentes a verdade deve estar lá se eu fosse você eu ia me voluntariar para servir na escola da verdade porque vai te ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade e vai ajudar a igreja a se tornar a coluna da verdade por favor vão até os dois últimos parágrafos do livro capítulo 4 é o final do capítulo 4 página 28 em português os dois últimos parágrafos creio que ensinar na escola da verdade de verão será uma boa oportunidade para você aprender algo se tentar transformar cada ponto nas lições em experiência você mesmo será ajudado você pode perceber que não sabe como transformar a doutrina em experiência porque é carente de experiência isso vai expor a você e então você saberá onde está queridos santos vocês não querem saber onde estão? ou vocês querem continuar pensando além do que vocês são? onde vocês estão? talvez vocês queiram esperar até que o senhor volte realmente julgue para saber onde vocês estão tudo bem vocês podem esperar eu vou para a escola da verdade para que eu possa me encontrar onde eu estou descobrir onde eu estou realmente quando você pensa sobre esse ponto transformação eu vou cantar sobre isso falar sobre isso na verdade nós não sabemos a verdade porque não podemos explicar a verdade mas venha para a escola da verdade pelo menos você vai estar apto a dizer mais do que você falou no passado você verá que pode conhecer muitas coisas como doutrinas mas não as conhece na experiência então quando estiver preparando uma lição você pode começar a conferir você mesmo considerando sua experiência você pode se perguntar ponto por ponto eu tenho a experiência desse assunto minha experiência desse ponto é adequada? eu posso ter experiência mas quando eu penso nisso mas não é adequado eu preciso de mais experiência antes que eu compartilhe com alguém eu preciso de mais experiência aí você coloca o livro de lado e Senhor eu preciso de mais experiência me dá mais experiência de perdoar de purificar justificação reconciliação santificação posicional Senhor eu quero saber eu quero experienciar a escola de verão a escola de verão não começou e você já foi ajudado sou capaz de ensinar outros sobre esse ponto de maneira experiencial você pode concluir que sua experiência não é adequada para um testemunho muito menos para ensinar uma classe de jovens você pode concluir que sua experiência nem mesmo é adequada para um testemunho muito menos para ensinar uma classe de jovens esqueça de ensinar eu não posso nem dar um testemunho é uma misericórdia saber disso isso pode levar você a orar vamos orar todos juntos lê essa Senhor tenha misericórdia de mim preciso de alguma experiência desse assunto essa é a se preparar para ensinar cada lição essa é a maneira o propósito de ir ao pleno conhecimento da verdade a natureza qual é a natureza? em uma palavra qual que é a natureza? restaurante o que significa? ministrar Cristo a maneira está aqui gostaria de encorajar você gostaria de encorajar você a preparar-se não apenas sozinho mas com outros que estarão ensinando jovens reúne-se com vários outros e confiram cada ponto de cada lição de acordo com a experiência isso é o que estamos fazendo aqui por isso que nós chamamos isso de treinamento nós viemos juntos com outros estamos indo nas lições checando cada item e é por isso que nós fazemos isso todo ano todo ano além disso pratique transformar os pontos doutrinais em experiência essa será uma boa preparação para ensinar de maneira experiencial agora ouçam essa sentença se você fizer isso a escola de verão será um grande benefício não só aos jovens mas a toda a igreja vamos tomar esse caminho para ensinar os jovens na escola da verdade de verão e isso é o nosso testemunho eu gostaria de dar um testemunho dos irmãos de Porto Rico a restauração do Senhor começou em Porto Rico em 1976 com três santos um casal da Filipinas um casal chinês em Porto Rico ele estava lá como um professor numa universidade e uma irmã porto-riquenha mais velha ela estava morando em Nova Iorque e era aposentada e ela estava na vida da igreja em Nova Iorque o marido dela não estava na vida da igreja e o marido dela queria se aposentar em casa em Porto Rico então ela deixou ela saiu com o seu marido e ela estava triste porque ela estava deixando a vida da igreja que eles iriam para uma terra uma terra estéril sem vida da igreja sem restauração do Senhor ela foi lá e muito cedo pela soberania do Senhor o Senhor trouxe santos da Filipinas esse casal da Filipinas os três juntos e a vida da igreja começou e eles cresceram mais ou menos até os anos 20 em dois anos em 1978 eles se encontraram com um grupo de irmãos que se reuniam em duas cidades e alguns de vocês conhecem o irmão Joaquim Feliciano ele estava naquele grupo a igreja era uma agora três igrejas três localidades e eles cresceram até 300 pessoas três pessoas em um lugar até 300 pessoas em três lugares em 1984 em oito anos do nada para três igrejas 300 pessoas em 1984 é uma história muito interessante mas não temos tempo eles entraram em contato com outro grupo de irmãos em seis cidades e alguns de vocês conhecem o irmão Antônio Hernandes que está servindo no treinamento no Paraguai e tem muitos outros irmãos como Rolando Betancourt e Oscar Cordeiro todos esses irmãos estavam lá Julio Dias Pascoal Suazo Victor Molina eles estavam todos lá nesses seis grupos com mais ou menos 600 irmãos e irmãs e em um fim de semana todos eles vieram para a restauração do Senhor não se preocupe todos vieram para a restauração do Senhor e em tempo com o tempo esses 600 os novos 600 diminuíram para 300 diminuíram para 300 eles foram peneirados 300 ficaram 300 ficaram na restauração do Senhor mais 300 que já estavam agora são 600 em nove igrejas realmente a restauração do Senhor progredindo avançando mas não apenas lá no Caribe América Central México o Senhor estava movendo estamos em família aqui é como um grupo pequeno pequeno grupo reunião de pequeno grupo a mãe vem então o Senhor começou a mover e abrir muitas portas Cuba República Dominicana as ilhas antiguas diferentes lugares no Caribe América Central e esses irmãos estavam indo lá e aqui eles estavam tão excitados tão empolgados em 1991 em novembro e o que nós chamamos de ações de graça o irmão Lee chamou todos esses esses irmãos que lideram de Porto Rico por favor por favor venham a Irving Texas venham para a conferência e durante essa conferência eles tiveram uma reunião específica com os irmãos de Porto Rico ele disse a eles parem parem toda a viagem que vocês estão fazendo parem todas as suas atividades nós os latinos nós gostamos de ação nós gostamos de atividades nós vamos cantar dessa forma nós cantamos porque nós somos esse tipo de pessoas esse é nosso sangue não é meu sangue mas é minha constituição então os irmãos estavam aqui e ali tudo estava tão empolgante a restauração do Senhor é empolgante o irmão Lee falou parem parem todas as suas atividades parem de viajar mesmo que vocês sejam convidados não vão fiquem em Porto Rico e gastem dez anos e guiem todos os santos para a verdade guiem todos os seus santos sejam constituídos com a verdade ele estava preocupado que esses irmãos especialmente os novos fossem pegos com atividade e não tivessem fundamento com a verdade e não teriam fundamento com o que realmente é a restauração do Senhor a restauração do Senhor tem quatro colunas a primeira é a verdade vida a igreja e então o Evangelho 1991 nós estávamos sendo comunhão com eles sobre a escola da verdade os irmãos pegaram isso de maneira muito séria todos esses irmãos que eu citei que eu mencionei incluindo o irmão Joaquim que é um pouco mais velho de setenta anos irmão Antônio os trainees conhecem o irmão Antônio irmão Victor todos esses irmãos serviram na escola da verdade não apenas dando mensagens mas conduzindo grupos e isso se tornou uma grande bênção em todas as igrejas de Porto Rico agora a restauração do Senhor tem um fundamento lá e muitos de vocês que conhecem esses irmãos vocês sabem que os irmãos de Porto Rico tem sido um bom suporte para a restauração do Senhor em toda a América Latina esse foi a visão a visão sábia do irmão Lee na verdade ele fez aquilo não apenas para Porto Rico mas por toda a América Latina nós vamos ler a carta deles mais tarde a noite espero que vocês possam ver algo o irmão Lee deu aquela palavra e eles usaram a escola da verdade para levar isso a cabo para uma grande extensão e repetindo o testemunho deles aqueles irmãos eles devem tanto eles devem tanto à escola da verdade vamos voltar às lições nós ainda não terminamos as lições vamos continuar a praticar converter as lições estão na sessão rosa lição 3 leia o título por favor a fonte e a base da salvação o amor de Deus e a justiça de Deus vocês podem falar algo agora vocês podem compartilhar com os jovens alguma coisa sobre amor e justiça eu não mencionei essa manhã mas eu estava dando a vocês essa lição lição 4 lição 4 o Deus salvador vocês podem falar algo sobre o Deus salvador o homem Deus salvador de novo eu não mencionei para vocês mas eu tentei dar essa lição a vocês essa manhã vamos para a lição 9 o irmão Tom ontem à noite cobriu as lições 5, 6, 7, 8 transformação isso é salvação orgânica isso é salvação orgânica o que é salvação orgânica vocês devem se lembrar tem que se lembrar desse versículo chave Romanos 5, 10 Romanos 5, 10 Romanos 5, 10 governa essa apresentação reconciliados com Deus reconciliados com Deus pela morte do seu filho pela morte do seu filho a morte de Jesus Cristo cumpriu a redenção judicial sendo reconciliados com Deus pela morte do seu filho muito mais seremos salvos em sua vida salvos em sua vida o que é salvação orgânica? Romanos 5, 10 salvos salvação salvos em sua vida orgânica orgânica vida significa orgânico orgânica vida é o que orgânica significa judicial essa palavra significa relacionada à lei justiça justiça orgânica significa relacionada à vida então cada um desses pontos é relacionado à vida transformação é relacionada à vida edificação não é uma questão de ah, somos amigos somos próximos é uma questão de vida em Efésios 2, 22 fala que o edifício está crescendo não há outro edifício como esse esse edifício não cresce esse edifício foi construído bloco por bloco mas a igreja cresce transformação vamos ler Algarismo Romano 1 no metabolismo da vida divina e na junção e enlace na edificação no metabolismo falamos de metabolismo vocês estão falando algo orgânico tem a ver com seu corpo processando o alimento a comida transformação o que é transformação? vamos ler a definição no A transformação não é uma mudança ou correção exterior mas o funcionamento metabólico da vida de Deus nos crentes transformação é uma mudança uma mudança alguma coisa muda de uma forma para outra sabe meu pai eu disse para vocês outro dia ele não foi salvo até que ele tinha 69 anos sabe por que ele não queria ser salvo? ele ouviu o evangelho muitas vezes muitas vezes e um dia eu sentei com ele eu disse a ele papai você precisa ser salvo todo mundo na nossa família é salvo mamãe é salvo eu sou salvo meus irmãos e irmãs são salvos todos vamos estar juntos na eternidade no reino você tem que estar conosco esse foi meu evangelho você deve ser salvo tem que ser salvo nós estávamos sentados cruzados assim na mesa ele se inclinou assim ele disse não eu não vou ser salvo essa noite mas por que? ele disse por causa da sua mãe ele disse se eu for salvo sua mãe vai me fazer mudar ela não vai permitir que eu saia com meus amigos ela vai fazer com que eu vá para sua igreja ela vai fazer com que eu leia a bíblia então não então eu tive uma inspiração eu disse vou fazer um trato com você você for salvo você ora comigo agora mesmo eu não vou contar para a mamãe então ele pensou verdade eu prometo tá bom oh Senhor Jesus e orou comigo e por três anos e duas semanas eu não falei para minha mãe muito interessante meus pais meus pais no ano seguinte se mudaram para minha casa com minha família eu levava minha mãe para as reuniões e ela estava no carro ela falava quando você vai falar com seu pai sabe pregar o evangelho ele está ficando velho e um dia ela disse eu não sei o que aconteceu com seu pai eu não sei o que aconteceu com seu pai o que? ele disse ele estava passando aspirador ele nunca fez isso antes ele nunca fez isso antes outra vez um outro dia eu não entendo seu pai o que? ontem à noite nós terminamos o jantar ele pegou meu prato e o prato dela e levou para a pia ele nunca faz isso ele come e esquece um outro dia você sabe o que? o que? seu pai ele não sai mais com os amigos dele sabe eu não gosto daquelas pessoas meu pai meu pai ele antes ele bebia e eu lembro quando eu era um menino meu pai vinha para casa bêbado e quando ele ficava bêbado ele se torna muito carinhoso amoroso ele vinha e tentava me abraçar eu odiava isso eu conseguia sentir o cheiro daquilo eu odiava aquela influência nele eu não queria estar junto com ele meu pai foi salvo daquilo amém pela vida pela vida pouco a pouco foi salvo foi salvo do mundo nós não falamos para ele você precisa ser batizado ele não foi batizado pelos próximos 18 anos não falamos para ele você leja a bíblia mas sabe o que? ele lia sem minha mãe saber eu encontrei uma bíblia na mesa dele aberta pouco a pouco o senhor estava trabalhando o que ele não podia fazer o que ele não faria o senhor fez nele o senhor estava transformando ele mudando ele meu ponto é até mesmo incrédulos sabem cristãos mudam tem que mudar os jovens sabem que eles têm que mudar eles não estão felizes com eles mesmos você pode checar com eles no grupo duas maneiras quando você chegar no grupo você pode perguntar para eles quando você foi salvo você mudou? você teve alguma mudança? nós ouvimos muitas histórias dessas pequenas dessas crianças 10, 12 anos de idade eles eram muito bagunceiros na reunião de crianças eu sei do grupo de jovens que temos agora três meninos eles foram salvos em tempos diferentes quando eles estavam na reunião de crianças cada um deles era o bagunceiro e eles foram salvos eles mudaram eles se tornaram agradáveis eles gostavam eles desfrutavam vim para a reunião os servidores viram a mudança os pais viram a mudança alguns foram salvos e eles apenas gostaram de começar a ler a Bíblia simplesmente começaram a ler a Bíblia eles apenas começaram a ler a Bíblia isso foi uma mudança de vida alguns quando eles eram jovens eles tinham medo do escuro então eles foram salvos eles não tem mais medo do escuro descubra deles alguém experienciou algo desse tipo? na verdade alguns deles experienciaram mas eles nunca fizeram essa conexão eles não se deram conta oh, eu já experimentei experienciei isso eu já experienciei isso alguns eles eram muito bons mentirosos e eles foram salvos e eles mentiram de novo muito estranho eles mentiram e se sentiram mal eles pensaram o que tem de errado comigo? eu sou melhor do que isso eu minto melhor do que isso o que tem de errado comigo? eles não se deram conta eles estão sendo transformados pela vida vocês conseguem tirar algumas dessas experiências encorajá-los você já experienciou isso agora como você continua a experimentar isso? a porção principal chave dessa mensagem 2 Coríntios 3,16-18 quando o coração se volta ao Senhor o véu é retirado mas quando o coração dele se volta ao Senhor o véu é retirado agora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade todos com o rosto desvendado contemplando e refletindo a glória do Senhor estamos sendo transformados estamos sendo transformados na mesma imagem como estamos sendo transformados? contemplando e refletindo a chave é não tente mudar muitos jovens entre nós eles já estão condenados sentindo condenados eles sabem que eles têm que ser melhores eles não precisam de você ficar apontando para eles eles já sabem nós temos que ajudá-los mudar em vida como? ajudá-los a contemplar e refletir a glória do Senhor como? pela palavra a palavra tem um elemento que transforma contemplando e refletindo contemplando e refletindo sabe, transformação Deus nos deu um maravilhoso exemplo de natureza é pedra madeira petrificada vocês já viram a madeira petrificada? é madeira era uma madeira parece uma madeira mas é uma pedra como isso aconteceu? como isso aconteceu? suponhamos que você tem uma árvore foi cortado e tem um galho e essa árvore se você apenas deixar na terra nunca vai ser transformada apodrece isso é você tentando se transformar você vai mudar você vai decompor mas se essa árvore cair num rio um rio um rio que flui pouco a pouco dia após dia esse rio flui com ricos minerais e um pequeno elemento vai fluir e desalojar um pedaço de madeira e a madeira vai descarregar e a rocha a pedra vai entrar pouco a pouco pouco a pouco isso é transformação você precisa de dois elementos você precisa de um rio você precisa de tempo amém amém você precisa permanecer no rio não é que você vai pular no rio uma vez por dia não, não, não você tem que permanecer no rio amém é muito importante ler a palavra ler a palavra mas quando você lê você precisa contemplar a glória do Senhor contemplando e refletindo como um espelho como um espelho sabe os espelhos em tempos antigos eles usavam como um cobre polido latão polido mas sabe quando você vai para um lago vocês já viram isso um lago e do outro lado do lago há árvores se o lago está parado há um reflexo no lago exatamente igual ao cenário se você olhar para lá você vê você mesmo tão claramente não é? é isso que precisamos precisamos contemplar o Senhor amém mas se você olhar para o lago e você deixar cair uma pequena pedrinha as ondulações e a imagem não fica tão clara é mais ou menos como o nosso reavivamento matinal é oh Senhor eu te amo amém mas quando o coração voltar ao Senhor e você está tentando olhar para o Senhor no seu espírito as ondulações o que é isso? é um pequeno pensamento eu queria saber o que tem para o café da manhã isso já aconteceu com você? sim oh Senhor Jesus ah eu esqueci de falar para aquele irmão ah é verdade por três minutos você está pensando oh Senhor Jesus isso já aconteceu com você? talvez aquele dia um dia muito ocupado no trabalho e no almoço você tinha um compromisso com o dentista e cinco horas você tinha que pegar seu filho e hoje à noite você tem uma reunião e você ia falar na reunião e tem alguém trazendo um novo oh Senhor Jesus eu te amo e de repente nossa que dia ah eu preciso fazer isso e isso aquilo ah e aquilo ah e aquilo ah é verdade oh Senhor Jesus você não sabe quando vai vir simplesmente você não está permanecendo no rio é por isso que não há fluir é por isso que transformação demora tanto tempo precisamos aprender precisamos ensinar nossos jovens como ter comunhão com o Senhor pela Bíblia não apenas como orar a lei não apenas como ter reavivamento matinal mas como ter comunhão com o Senhor contemplá-lo para que possa refletir ele para que ele possa ser transformado há muito o que falar dessa lição mas eu acho pode ser muito, muito prática e edificação na verdade se você tem esses dois pontos juntos você não tem muito falar sobre edificação não sei se você vai precisar falar muito mais sobre edificação se eles tiverem uma experiência real de transformação eles vão ser edificados mas você pode falar de uma maneira simples o que é edifício? edificação edificação é eu desfrutar o Senhor você desfrutar o Senhor e agora estamos juntos e nós desfrutamos o Senhor juntos isso é edificação porque na verdade a edificação está crescendo junto é crescer junto encorajá-los a ter boas companhias na vida da igreja lição 10 salvação orgânica conformação e glorificação estamos sendo conformados à imagem do Filho primogênito de Deus a sessão chave é Romanos 8 aqui na leitura bíblica é Romanos 8, 23 nós devemos começar a ler 28, 29 e 30 28 é muito importante Romanos 8, 28 o Senhor está conformando-nos à sua imagem isso significa que Ele quer que nós o expressemos e Ele quer que nós realmente sejamos iguais a Ele e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o Seu propósito porque o que Ele conheceu de antemão também os predestinou para serem conformados serem conformados à imagem do Seu Filho a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou glorificar está aqui conformação glorificação mas a grande chave está no versículo 28 na verdade duas chaves amar a Deus todas as coisas todas as coisas um exemplo que usamos aqui é o cravo é a semente de cravo a semente tem a forma do cravo já tem a forma do cravo você não tem que falar para a semente eu quero que você seja um cravo por favor, produza um cravo não produza uma rosa com espinhos não, não, não o que você faz? pare de falar apenas o plante ponha no solo regue vai começar a subir vai começar a lutar contra a terra vai passar a primeira parte a primeira parte é realmente sofrimento para a semente você vai colocar ela na terra está escuro está coberta está enterrada mas de repente algo orgânico acontece é aquela semente está cheia dos germes está germinando e a vida passa atravessa brota primeiro a casca da semente quebra ultrapassa a terra essa terra não é contra a semente essa terra não é negativa está enterrado mas não é negativo é para o crescimento e finalmente e finalmente e finalmente brota e cresce e floresce e floresce isso é o que? glorificação Cristo em vós a esperança da glória Cristo está em você como uma semente o que o Senhor fará? para ter a glória você tem que ser enterrado 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 pelo que? pelo seu ambiente suas aulas seu professor injusto alguém tem um professor injusto? com certeza algum das crianças vão eles vão começar a contar histórias você fala uma palavra professor injusto não diga pais injustos não diga isso você pode dizer alguém tem às vezes um sentimento de que os pais são injustos? sabe o que que é isso? isso é para você ser glorificado quando você vai para a conferência e você é colocado num quarto com irmãos que roncam isso é para a sua glorificação isso é para a sua glorificação você deita lá e você está Senhor Jesus na verdade você tem que estar obrigado Senhor você realmente quer que eu seja glorificado então você pode tornar isso muito prático você vê todas as coisas mas a chave é o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem para aqueles que amam a Deus devemos amar a Deus ó Senhor eu te amo Senhor obrigado por todas as coisas eu não entendo todas as coisas eu não entendia eu estava orando de que você tirasse todas as coisas ó Senhor me dê graça me dê os seus olhos amém eu acho que não temos tempo suficiente para o resto o próximo é o próximo é os três estágios da salvação e o galardão e a punição o Senhor está voltando o Senhor dá um incentivo para crescer nós falamos nós falamos sobre essa salvação na reunião dizemos amém mas quando deixamos a conferência nós esquecemos nós não nos importamos com o crescimento eu quero uma vida fácil mas o Senhor nos dá um incentivo quando Ele voltar Ele vai premiar os que vai recompensar os que cresceram mais rápido e aqueles que não cresceram mais rapidamente você ainda vai crescer de uma maneira ou outra você vai crescer cedo ou tarde você vai crescer vocês percebem que todos os filhos de Deus vão ser vencedores? é tudo uma questão de vencedores antes ou mais cedo ou mais tarde e há um vácuo de mil anos um intervalo de mil anos qual que você quer ser? um vencedor tardio ou um vencedor cedo? você quer crescer agora? ou você quer crescer durante os mil anos? e a próxima 12 nos diz como crescer nessa salvação e nós damos uns pontos práticos como ajudar no crescimento não apenas pratique essas coisas exteriores só porque praticamos na vida da igreja pratique isso para crescer o primeiro é amar o Senhor ter um relacionamento íntimo, amoroso e pessoal com o Senhor esse é o primeiro ponto, irmãos e irmãs amar o Senhor nós devemos encorajar os jovens a amar o Senhor renovar o amor pelo Senhor todos os dias que tal nós todos dizermos agora Senhor eu te amo Senhor eu te amo oh Senhor eu te amo amém e praticar todas as outras coisas para crescer e o último ponto é pregar o Evangelho a última lição pregar o Evangelho se tivermos tempo falamos mais amanhã eu gostaria de parar aqui e dar a vocês tempo para compartilhar nós falamos muito hoje mas não temos tempo ouvimos vocês assim que colocarmos os microfones por favor venham para frente amém não 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 Eu vou ficar envergonhado, mas nós viemos aqui para ganhar uma visão, um encargo, algo que foi negado há tão longo tempo.